O que é o passeio do volante? Quero ver o baile todo Esse é o novo passeio pra geral se amarrar Ele é muito maneiro, qualquer um pode mandar É a revelação aqui no Rio de Janeiro Se você aprender, vai mandar o tempo inteiro Pois das comunidades esse passeio já estourou Dança até titia, vovó e também vovô Mas preste atenção, agora vou te ensinar O passeio do volante pra você também mandar Ah, lelequilequilequilequilequilequilequilequilequilequilequilequilequilequilequilequilequilequilequilequilequilequilequilequilequilequilequilequilequilequilequilequilequilequilequilequilequilequilequilequilequilequilequilequilequilequilequilequilequilequilequilequilequilequilequilequilequilequilequilequilequilequilequilequilequilequilequilequilequilequilequilequilequilequilequilequilequilequilequilequilequilequilequilequilequilequilequilequilequilequilequilequilequilequilequilequilequilequilequilequilequilequilequilequilequilequilequilequilequilequ No passinho, no passinho, no passinho do volante No passinho do volante, quero ver o baile todo No passinho do volante, quero ver o baile todo Girando, girando, girando pro lado, girando, girando, girando pro outro Lelec, lec, 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 lec Girando, girando, girando pro lado, girando, girando, girando pro outro No passinho do volante, quero ver o baile todo Esse é o novo passinho, pra geral se amarrar Ele é muito maneiro, qualquer um pode mandar É a revelação aqui no Rio de Janeiro Se você aprender, vai mandar o tempo inteiro Pois nas comunidades esse passinho já estourou Dança até titia, vovó e também vovô Mas preste atenção, agora vou te ensinar O passinho do volante, pra você também mandar No passinho do volante, quero ver o baile todo No passinho, no passinho, no passinho do volante No passinho do volante, quero ver o baile todo No passinho do volante, quero ver o baile todo No passinho do volante, quero ver o baile todo No passinho do volante, quero ver o baile todo